Mateus 14, 22 Certa vez disse aos discípulos Para o ar atravessar Enquanto eu subia um monte Afim de sozinho orar O barco dele se distanciou Foi quando a tempestade chegou Junto da um vento ao contrário O barco dos discípulos soprou Já era madrugada Eles começaram a se assustar Quando viram alguém Marchando por cima do mar Começaram a gritar E assim apagurar Disseram meu Deus, Mateus do Lelar Tem um fantasma vir lá Era um lar do meu dia Perceber as reações E disse a eles, meus filhos Acalmem vossos corações Isso aqui não apontava Muito luz e ilusão É que diante da minha presença Mas agitado tem que ir ao chão O que veio pra te deter Pra te ferir Pra te parar É apenas um tapete Para a porta e passear Levanta a mão pro céu Que agora eu vou profetizar E quando você adora aqui Ele vai dentro do teu mar Procurar, renovar, transformar, limitar Então paga fora Chega e valeu do teu ar